Eu caí, você me viu, você sentiu Você me quis, você me olhou na sua própria criação Com olhos de amor e compaixão Você me quis, o processo de adoção Foi o mais caro de todos E a papelada foi tingida de velho E agora eu sou seu Estou em teus braços Te chamo de mal E agora eu sou seu Levo seu sobrenome Tu me chamas de filho Eu te chamo de mal Jamais vou me esquecer Pra sempre vou lembrar Me deu um novo dia Me deu um novo dia E agora eu sou seu E agora eu sou seu E agora eu sou seu Oh, 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 oh Levo seu sobrenome Tu me chamas de filho Tu me chamas de filho E eu te chamo de pai Jamais vou me esquecer Jamais vou me esquecer E agora eu sou seu E agora eu ouço Legenda Adriana Zanotto